A professora Laura Stork assumiu a coordenação do curso de jornalismo no início de 2013, alguns meses depois de chegar na UFSM. Uma de suas primeiras tarefas no cargo foi comprovar para o Ministério da Educação, o MEC, a qualidade da formação que estava sendo oferecida. Isso porque houve, por parte dos alunos, um boicote na prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. A nossa nota ficou muito baixa porque a grande maioria dos alunos assinou a prova e não preencheu as respostas. E a gente entrou, então, nesse protocolo do MEC, ele tem uma série de instrumentos ao longo do ano que vão acompanhando o curso e organizando ou reorganizando aquilo que a avaliação teria avaliado e que no nosso resultado seria negativo. Então, a gente começa pela geração dos protocolos, pelas respostas todas ao longo do ano e chega no final de um ano de discussões, enfim, na visita do MEC, que foi a última etapa. Passar pela experiência junto ao MEC fez com que Laura trabalhasse no diálogo com os estudantes do curso. No sentido de mostrar para eles exatamente isso, que talvez aquele não seja o melhor fórum para fazer um debate político, porque ele não se abre para esse tipo de discussão. E acho que seria muito mais importante que esse movimento fosse feito sistematicamente, todos os dias, a partir das reuniões de colegiado, a partir da participação na universidade. O ENAD é, desde 2004, o método utilizado pelo Ministério da Educação para verificar a qualidade do ensino superior no Brasil. Todas as instituições que se enquadram nas normativas do MEC passam por este processo. É a partir dele que é possível verificar quais as deficiências e quais os pontos fortes de cada instituição. Essa nota colabora com o reconhecimento perante a sociedade e também com a distribuição de recursos. Para a universidade estar bem posicionada com relação ao ENAD, significa que a gente vai ter um respeito acadêmico, digamos assim, ou um respeito institucional do ponto de vista do Ministério que é responsável pela educação. O mecanismo de distribuição de orçamento para as universidades públicas, um pedaço desse mecanismo de distribuição de orçamento, ele leva em consideração justamente a qualidade das universidades. Do montante de recursos que é destinado às universidades, 90% é de acordo com o tamanho da universidade. Outros 10% são de acordo com a qualidade dela. O processo de avaliação do ENAD engloba uma prova e um questionário. São duas medidas de avaliação diferentes que buscam observar múltiplos aspectos da mesma instituição de ensino. Enquanto a prova analisa o aprendizado de conteúdos do curso, o questionário, respondido online pelos alunos, busca compreender mais sobre aquele ambiente acadêmico. O questionário, ele ajuda a sociedade, o país como um todo, a compreender qual que é o ambiente no qual este aluno está aprendendo. Para além do conteúdo que ele aprendeu ou deixou de aprender, aonde que é que ele está aprendendo? Então, o que é perguntado neste questionário? É perguntado, por exemplo, sobre como está a sala de aula, se está tendo aula em uma sala que tem infraestrutura boa ou não, se tem as cadeiras, se tem as mesas, se tem data show, se é ventilada, se tem iluminação, enfim. Karine realizou a prova do ENAD com sua turma em novembro de 2014. Eles garantiram a nota máxima para o curso de Engenharia Sanitária Ambiental naquele ano. O bom desempenho trouxe melhorias na infraestrutura e no currículo de disciplinas. Muitos professores falaram em sala de aula para a gente a importância do ENAD, da gente se preparar para fazer a prova. Seria bom para o futuro do curso, para conseguir mais verba, mais recursos, mais equipamentos. E como era um curso muito novo na época, foi uma alegria muito grande, porque a gente não tinha noção de qual seria a nossa nota. Então, a gente estava na expectativa para receber a nota, e quando saiu a nota 5 foi uma grande alegria. Além disso, a prova do ENAD avalia a universidade a partir de uma perspectiva externa à instituição. Pensando em resolver suas questões internas, a UFSM também possui mecanismos de verificação regulares, como a avaliação do docente pelo dissente, que é semestral, e a avaliação institucional, que acontece de dois em dois anos. A gente procura fazer com que os nossos acadêmicos, os nossos docentes, os nossos técnicos administrativos respondam às avaliações. E mais recentemente, temos a avaliação docente pelo dissente, que ainda é nova. Sabemos que ela ainda tem problemas, mas ela está em implantação. E como todo sistema em implantação, ela precisa ser implantada com vivências. Em 2018, 19 cursos dos quatro campi da UFSM realizam a prova do ENAD, marcada para o dia 25 de novembro. Além disso, o preenchimento do questionário é obrigatório. Legenda Adriana Zanotto